Olá, aqui é o Miquel Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje vou abrir aqui o Nuj Fjord, um dos últimos jogos do Uwe, é Rosaberg. Penso que é o jogo de há dois anos, já que o deste ano, deste ano que passou foi o Reykjok. Este é um jogo que tem sido, é supostamente sobre a gestão aqui de uma aldeia pescatória na Noruega. E foi um jogo que despertou algumas paixões, há pessoas que gostaram muito e outras que nem por isso. Agora, por isso vamos abrir isto. Eu já achei este jogo, penso, duas vezes, gostei bastante. É um jogo que não demora tanto tempo como os outros jogos do Uwe Rosenberg e por isso não tem o mesmo tipo de feeling, de experiência de jogo. Por isso é que talvez tenha decepcionado algumas pessoas, digo eu, porque parece que depois acaba por faltar alguma coisa. Vamos ver o que é que está aqui dentro. Ok, vou parar-lhes com as cartas, vamos tentar abrir isto. Estão aqui os vários baralhos, este é o baralho C. Vamos pôr aqui do lado. Este é outro baralho com os anciãos. Estão aqui, e com mais cartas, no baralho A e do B. Portanto, isto tem bastante variabilidade. Temos aqui os componentes, que acabam por ser simplesmente peixe, madeira e as bolachas, que são os nossos trabalhadores. Isto recordando os primeiros componentes do agrícola, que eram apenas umas bolachas, que é aquilo que eu ainda tenho na minha percepção. Ok? Estão os peixes giros e estas peças de madeira, eu pessoalmente gosto. Então, temos aqui saquinhos, vou guardar isto tudo. E vamos ter aqui muitos talos para fazer pantos, para mandar isto fora. Vamos, então, virar isto. São mesmo muitos. Não volto-se até numa fitinha. Seja floresta, painéis individuais, painéis individuais. Mais painéis individuais, mais florestas. Mais painéis individuais, mais florestas, e então começam a aparecer outros componentes, as nossas bolsas, os vários jogadores. O painel onde se vão buscar os anciões. O painel de escolha das ações principais. O painel onde estão os barcos, salvo erro. Mais painéis individuais. Mais peças, mais peças. Aqui o sistema de rotação, que é muito particular. Do turno. Tem, assim, esta configuração, que é estranha. E é um bocado estranho para começar depois disso, mas depois acabamos por entrar naquilo. E o livro de regras, em inglês, com um normal, a Pédix, que costumam ter sempre, estes jogos de uva e Rosamérica, a explicar cada um dos edifícios, porque costumam subsistir sempre dúvidas. Ok? Vamos pôr, então, isto aqui. E eu aproveito já para adicionar aqui este deck, que estava mesmo aqui à espera para entrar. Para isto, onde estão, por exemplo, as moedas metálicas. Portanto, vamos colocar isto aqui dentro, para jogar em breve, com certeza. Então, foi isto, abertura de caixa do Nuj Fjord. Fjord, adeus.